Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Karina Padilha e agora eu irei falar de Elite capítulo 5 e 6. Gente, eu escuto com muita coisa na câmera. A minha câmera tá péssima. E aí vocês olham, é o conteúdo. Estou sem nada de maquiagem. O porquê? O calor tá muito e eu não estou aguentando usar nada. E a minha pele, o normal dela, ela não tá feia assim não. Vai tá linda. Mas a câmera, ela tá muito ruim, tá? Agora eu não posso contar, tá? Então, para mim, a ter uma parceria. Que eu estou precisando muito. Então, gente, vamos lá. No capítulo 5, eu acho que houve a festa, né? Onde a todo mundo eu estava rindo, assim, o divertindo. Mas a Rebeca, ela é muito esperta, gente. Eu sou fã da Rebeca. Ela, ela foi na prisão e a mãe dela, a deu o dica pra ela, que o Samuel que a traiu. E nisso, gente, ela vai armar uma armadilha. E aí, ela o descobre na boate que foi o Samuel que pôs a mãe dela na prisão. E aí, gente, ela, a dar ele um soco, mas um soco, mas um soco bem dado. Aí, eu falei, gente, ela é carinha na partilha. Que, assim, eu o fiquei com orgulho por ser descendente de espanhóis. eu falei, esses são o que eu sou. E a parte que mais me emocionou muito nesse capítulo 5, e foi a Lucrecia que ela o soube que o namorado, o da Nádia, ele é gay. E ela ia falar para a Nádia. E aí, a Nádia, ela vai e faz para ela um elogio que ela não julga ela ou ela entende as coisas que ela o passou. e na hora que ela ia fazer o fuxico, ela não faz. E aí que eu vi o caráter e a integridade, a integridade da Lucrecia. E aí eu achei, gente, esplêndido. eu achei muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. E é maravilhoso isso. E aí que eu, mais uma vez, eu me vi no modo que eu o sou na Lucrecia. E assim, é uma educação, eles são frios, eles são frios, eles são corretos, eles são corretíssimos. Mas eles, tem um caráter, é tão lindo e íntegro, que não há como não amar Elite. Não há como, gente. Eu amo Dorama, mas desde que eu estou assistindo Elite, eu não paro. E eu estou, é bem falha com Dorama, mas eu irei, claro, o botar é mais Elite, é apaixonante. E lembra muito de mim. Lembra muito o de minha família, que são assim, bem íntegros. E eu amo isso. E outra coisa que eu ia falar é o Omar. O Omar, ele atrai o Endes com o namorado da irmã. E aí que nós vamos ver que ele atraiu duas vezes. Ele atraiu a irmã e o namorado. E aí que nós vamos ver que o Omar, ele tem personalidade. E aí que ele é um, é a mesma coisa que a Nádia, ela fala no capítulo 6. Que ele é um gay. E ele é infiel. E isso me chocou muito. Porque eu amo o Endes. E o Endes, ele está com câncer. O câncer ainda não foi curado. E ele ainda vive com o namorado dele, que não o ama. Que acha ele um peso. Eu acho que a hora que uma pessoa, que ela atrai uma outra pessoa, é que ela acha que ela não gosta da pessoa. que ela acha que ela é um peso na vida dela. E o outro, a fala é para o Endes. Isso no capítulo 6. Eu fiquei arrasada, 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 arrasada. E eu acho que é o duro, né? Isso, o duro. A Carla, gente, ela é uma menina que, ela é mimada. Ela é eu, né? Ela é eu. Que eu, que eu, que eu fui muito mimada. Eu hoje, eu estou velha, tá? Mas eu era bonita. Eu não era feia, não. Hoje que eu, que eu estou velha. Mais de 40 anos aí. E essa câmera, ela não ajuda. Né? Porque olha só, eu estou horrível. Então tá. E a Carla, ela é uma menina que o Samuel, ele tem um carinho por ela. Mesmo com todos os erros que nós sabemos da Carla. E o, e o, e o Apolo, o também. E o, e o Samuel expulsa o Valério, o da casa dele. Após ele ver que ele vende o drogas, é para a Carla. E aí, o Apolo acha que ele fez isso, que ele, que ele não gosta dele, o lance que ele, a toa marina. E a hora que o, o Apolo, ele chega, o no Samuel. E o Samuel, e o Samuel fala, que não tem nada disso, que era o lance, que o Valério estava andando. É para a Carla? Droga! E aí, gente, olha só. E aí, que eu acho que o Valério e a Caetano, que mataram o Apolo, o porquê. Aí, o Apolo briga com ele e fala uma coisa que eu sempre falo. Energia, a mesma energia que faz nós atrairmos as coisas e pessoas perto da gente. E aí, o Apolo, ele vai e fala para o Valério e a Caetano, que ela é, ela é a fraudulenta, ele é um traficante e ele é um assassino, que os três se merecem. E que é por isso que os três estão juntos. Mas que era para ele deixar a Carla em paz, que ela era uma menininha, o de, o de, o porcelana, que ela era uma Barbie. Que o único, a vício dela era comprar roupa, maquiagem, joias, que ela sempre teve medo, o de droga. E ela não é esse o tipo de pessoa. Porém, no capítulo 6, o Apolo nega a venda da droga para a Carla. Ela passa mal, ela passa mal, ela o desmaia, o Polo a salva. O Endes vê a mensagem do outro para o Amar e ele procura o outro. Olha só. E aí, o outro fala com o Endes, que ele é um peso para o Amar. Eu odiei ele, gente. Eu odiei. Gente, vocês não imaginam o meu ódio para esse homem. Vocês não imaginam o meu ódio e que ele era um peso para o Amar, que o Amar estava louco para acabar o namoro com ele. Mas eu tinha pena. A minha mãe, ela me ensinou o seguinte. É o único sentimento que a gente não deve ter de ninguém. mesmo que ela seja a pior pessoa do mundo. É pena. Que esse sentimento é humilhante. E aí, na hora que ele fala isso é para o Endes, eu achava que o Endes iria falar a verdade é para o Amar. Não fala, gente. Ele fala que ele namora o cara que o faz a quimioterapia junto com ele. E o burro retardado, o do Amar, ele, olha só, ele acredita e sofre. E sofre muito, gente. E sofre demais. E aí que nós vamos ver como são as coisas, as pessoas e como o Amar, ele não tem nenhuma consciência de nada e nem o de ninguém. E aí, outra coisa que eu amei, a Nádia, ela ganhou o prêmio da Nova York. Porém, ela não quis ir o lance que ela iria com o namorado que atraiu com o irmão. E aí ela o desiste. E aí, eu amei a Lucrecia, que ela fala, não, eu não quero que você desiste. Que você foi a única pessoa nessa escola inteira que foi melhor que eu, que me enganou. E é injusto. E aí, mais uma vez, eu vejo o caráter, o justiça que ela é com as pessoas. Isso é muito íntegro. É muito humano. E é muito lindo. E é muito lindo, gente. É muito lindo. E aí que nós vamos ver o caráter da Lucrecia. O caráter da Nádia, a hora que ela chega, é para os pais. Ela fala que ela vai para Nova York sozinha, que ela não vai com o outro. que é para eles confiarem nela. E aí ela pede para a diretora, para ela dividir a bolsa com a Lucrecia. Que a outra também merece a bolsa. E que as duas irão ter que eu trabalhar muito. Mas muito mesmo. E aí, eu amei. Eu amei e... É uma... Eu lembro muito de mim. Eu lembro muito... O da minha mãe. Da minha cultura. Eu acho lindo. É muito lindo. É humano. Eu queria agradecer o Evandro, né? Ele que me indica essas séries. Eu... Eu... Estou... Estou amando. Muito, muito, muito. Muito, 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 muito. Ou muito, né? Muito, né? Muito, né? Beijo, gente. Bye, bye. Au revoir. Amo. Até amanhã. Obrigado.